Obrigado, Sra. Presidente. Nós estamos no fim do debate, mas há um dado curioso nesta discussão que os verdes não podem deixar passar em branco. É que a proposta do Governo é tão boa, tão boa, que o Governo, o PSD e o CDS não querem ficar com a paternidade da reforma. E hoje mais não fizeram do que dizer assim. A reforma é boa, mas a culpa é do Partido Socialista que assinou o memorando. E a proposta é tão boa, tão boa, que o PSD e o CDS até agiram hoje como se não tivessem nada a ver com o memorando de entendimento que foi assinado com a troika. Ora, se a proposta fosse boa, não era necessário atribuir culpas a ninguém. Redidicava-se até a paternidade da obra. Quando nós falamos de reformas, eu creio que a primeira questão que deve ser colocada é a sua motivação. Ou seja, o que é que deu origem a esta reforma? E a origem ou a motivação, de qualquer forma, se for séria, terá de ser o interesse das populações. Não pode ser outro. O interesse dos cidadãos tem de ser o farol orientador de qualquer forma. Se assim não formam, os senhores melhor a ficarmos quietos, porque para pior já basta assim. Se não se pretende melhorar a qualidade de vida das pessoas, pelo menos que não se complique, que não se piora. E o que se percebe desta proposta é que o interesse das pessoas não foi sequer considerado. E não foi considerado porque a motivação desta proposta foi exclusivamente a redução do número de autarquias e por essa via poupar dinheiro, mesmo que isso implique sacrifícios e dificulte ainda mais a vida das populações. Mas isso agora não interessa nada para o Governo. O que interessa é a troika. Mas o mais grave e que, porventura, poderá chocar mais até os portugueses é o facto de serem as freguesias e as câmaras municipais os órgãos de poder que melhor investem o dinheiro dos contribuintes e os únicos que conhecem uma parte substancial da realidade social e que, além disso, têm a capacidade para chegar de forma direta àqueles que efetivamente contribuem para os cofres do Estado. Lembramos que com 10% das receitas totais do Estado são as autarquias que asseguram quase 50% do investimento público. Portanto, dizer-se, como se diz, que o objetivo desta reforma não é menorizar o papel da intervenção das autarquias locais é enganar as pessoas, é faltar à verdade. E avançar com esta reforma nestes moldes e com o espírito que encerra é apenas impedir cada vez mais os contribuintes de terem acesso direto aos órgãos de poder e caminhar no sentido de uma gestão pública mais opaca, menos eficiente e muito, mas muito distante dos cidadãos. Muito obrigado.